Olá meus amigos do canal Tecnologia em Destaque, é um prazer estar novamente com vocês. Se você não é inscrito ainda, pode se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades em tecnologia na área de segurança eletrônica. Temos o prazer de estar aqui novamente com vocês e hoje vamos falar sobre o acesso remoto. Acesso remoto via celular e acesso remoto via SIM Plus, ou seja, via computador. Nós vamos mostrar para vocês como que funciona aqui esse acesso remoto. Você vai ver que é muito simples, muito fácil de fazer essas configurações. A Intelbras está realmente inovando nessa questão de configuração e está cada vez mais fácil de você configurar o acesso remoto via celular e via computador. Então, para você fazer o acesso remoto, é necessário que já esteja tudo instalado e o seu DVR tem que estar conectado com o cabo de rede no seu roteador. Tem que ter internet no roteador e também no seu dispositivo móvel ou no seu computador. Então, para começar, você vai entrar no Play Store e vai procurar o aplicativo i6.6. É muito fácil de achar, Intelbras i6.6. Vai instalar esse aplicativo no seu celular. Vai clicar em abrir após a instalação. Vai ir no menu, no canto esquerdo. Vai em gerenciar dispositivos. No canto direito superior, tem um mais. Você vai clicar em cima e vai escolher a primeira opção, Intelbras Cloud. Após isso, você vai pegar e clicar no código QR. Em cima do seu DVR tem um código. E você vai fazer a leitura desse código. Assim, leu o código, pronto. Automaticamente, ele já vai preencher o número de série. Você vai escolher um nome para a sua rede, para você ter acesso. Após você colocar o nome, você pode deixar esses itens iguais. Só o usuário e a senha tem que ser exatamente iguais ao seu DVR. Então, se o usuário está admin, você vai pôr admin. A senha é a mesma senha que tem no DVR. Por isso que é bom já o teu DVR, você ter ligado ele, ter mudado a senha e depois fazer esse processo de configuração remota. Aqui é o string extra. O string extra não dá tanta qualidade quanto o string principal. E para você buscar as imagens, tem que estar no string principal, tá bom? E você salva todo esse processo e já vai estar pronto ali a sua rede. Salva com o nome que você colocou. Aqui, só coloquei e mostrei para vocês. Agora eu vou acessar aqui pelo meu sistema. Então, para visualizar, você clica em visualizar. Vai aparecer... Aqui no caso eu já tenho configurado, então já aparecem as imagens. Mas, normalmente, você vai... Vai aparecer um mais ali no meio da tela. Você clica em cima, escolhe a sua rede, né? O nome que você colocou para a sua rede. Escolhe a câmera que você quer visualizar. E pronto. Ele já vai aparecer essa câmera ali no seu celular, ok? E aí você pode adicionar todas as câmeras. A quantidade que você quiser visualizar ali pelo seu celular. Lembrando que o string extra, ele acessa mais rapidamente. Porque não é uma qualidade tão alta. Quanto ao string principal. Só que para você buscar as imagens pelo celular. Ela tem que estar configurada como tudo string principal. Senão, ele não consegue buscar essas imagens gravadas no seu DVR. Então, vamos supor que você quer buscar uma imagem. Que você tenha gravado há dois, três dias atrás. Ela só vai ser possível se tiver esse acesso. Aqui já é uma configuração. Você pega esse código que saiu ali do SN. No caso, o número de série que você tirou ali pelo código QR. Copia em algum lugar. Porque você vai precisar agora para fazer o acesso via software no computador. A configuração no computador é muito simples também. Você vai acessar o site da Intelbras. Vai colocar no campo Sim Plus, ali na busca. E vai aparecer duas opções. Ou para Mac ou para Windows. iOS ou Windows. Aí você vai vir aqui na página do produto. Vai vir na lateral ali onde tem download. E vai fazer o download do Sim Plus. Ok? Clica ali no programa. Ele vai baixar. Após ter baixado, você vai fazer a instalação. Como eu já tenho instalado aqui, eu vou cancelar. Eu vou mostrar para vocês agora como que é para você configurar no Sim Plus. Isso, acesso remoto. Aqui está o programa. É o Sim Plus. Então, eu já vou pegar aqui. Vou vir na opção dispositivos aqui embaixo. Vou clicar em novo. Aqui eu vou pôr um nome para a rede. Para eu identificar a rede. Pode ser o mesmo nome que você colocou no celular. Ou pode ser outro. Aqui vamos escolher a opção Intelbras Cloud. E aqui você vai pôr o mesmo número que você tem configurado lá. Que apareceu na hora que você configurou o seu celular. Você vai pôr aquele número aqui. Na porta, no tipo e no grupo, você não precisa alterar. Só o usuário e senha aqui tem que ser exatamente igual. Está no DVR. Ok? Se não tiver exatamente igual, ele vai dar erro e pode até bloquear o teu acesso. Se por um acaso bloquear o teu acesso, Você espera pelo menos uma meia hora e tenta novamente. Então, aqui ó. Após você sincronizar, Você vai... Vai ser preenchido todos esses campos ali. Você vai clicar em salvar. E vai já ficar configurado. Aqui, como ele está buscando, é só um exemplo que eu coloquei ali. Eu não coloquei endereço correto ali de série, né? Então, ele está buscando. Então, ele demora mesmo assim. Um detalhe importante, pessoal. Se o DVR bloquear a sua senha, ou bloquear o seu acesso, É porque alguma coisa na sua senha está errada. Então, você tem que verificar essa senha. Ok? Isso é feito por motivo de segurança. Então, o Brasil já faz isso para ninguém acessar o seu DVR. Ficar tentando acessar, descobrir a senha. Então, ele vai lá e bloqueia o seu acesso. Só depois de um determinado período que você consegue liberar. Então, pronto. Aqui, ó. No caso, ele já preencheria todos os campos. E aqui ele fica o nome da rede. E aí, tem que aparecer online para você, tá? Ok? Após aparecer online, você vem na página principal, visualização. E aqui você vai, no canto direito, você vai procurar, Clicar no mais, já vai aparecer a sua rede. Após clicar ali no mais, vai abrir as câmeras do seu DVR. Você dá dois cliques em cima, já vai abrindo as câmeras. Ou pode arrastar também. Clica na câmera e arrasta para a tela aqui, que já vai aparecendo essas telas. Então, é muito simples, muito fácil. Vocês viram aqui que rapidamente a gente consegue mostrar para vocês o acesso remoto. Aqui eu estou localizando algumas câmeras para vocês ver como que funciona. Se você tiver qualquer dúvida aí na questão de acesso, configuração desse Intelbras Cloud, que eu mostrei agora, vocês podem deixar a sua pergunta, né? Pode entrar em contato. Eu vou deixar aí o nosso contato. Vou deixar também o nosso site, para caso você queira fazer um orçamento. Ó, essa é uma câmera Full HD. Tem outras câmeras aqui em HD. E aqui tem os sistemas que eu consigo visualizar. Ó, quatro câmeras, oito câmeras, dezesseis. Então, eu escolho quantas câmeras eu quero incluir aqui e visualizar ao mesmo tempo. Então, aqui eu estou colocando mais câmeras para vocês verem como que funciona. E interessante que aqui eu estou buscando não só um lugar, né? Vocês podem notar que eu estou buscando câmeras de outros lugares. Então, eu estou buscando câmeras, claro, com a autorização aqui da... Estou visualizando a casa de um tio, que eu presentei ele com as câmeras. Então, eu estou... Eu combinei com ele que eu teria... Eu ia dar de presente para ele, mas eu teria acesso das câmeras dele, né? Mas, é uma... É... uma brincadeira que eu fiz com ele. E a gente está monitorando lá a casa dele. Então, aqui... Você escolhe as configurações, ok? Dá para... Depois, tem várias configurações de aplicativo que são para regular a imagem, que pode dar zoom, é... Pode tirar foto. Então, tem várias regulagens aí, mas num próximo vídeo, talvez, a gente mostre mais detalhes aí desses aplicativos. Eu já tenho também um vídeo que mostra a configuração do SIM Plus. Para quem quiser, é só procurar no canal aí que vai encontrar. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço muito que vocês tenham aí assistido. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, nesse vídeo. E olha, em breve, muito em breve, vai ter muitas novidades. Então, se inscrevam no canal aí, se você não é inscrito. E preste atenção aí. Marque aquela caixinha para receber as notificações. Dia 23, agora, nós vamos na feira, na Exposec, vamos verificar as novidades da Intelbras na área de segurança eletrônica. E vamos trazer todas as novidades para vocês. Agradecemos muito aí pela sua paciência em ter assistido aí o nosso vídeo. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Olha, um grande abraço para vocês e muito obrigado. Tchau, tchau.